Nessas imagens, vemos um rebanho de elefantes buscando alguma fonte de água para matar a sua sede. Mas por ali, tinha um enorme crocodilo espreitando e esperando o momento certo para atacar. Quando os elefantes menos esperaram, o crocodilo ataca um dos filhotes pela tromba. O réptil tenta arrancar a tromba do animal de qualquer jeito, mas para a sorte do filhote, um dos elefantes adulto interfere no ataque e consegue salvá-lo de uma morte terrível.